Um estudo realizado pela CBF aponta o futebol de Rondônia como o segundo pior do Brasil. Em contrapartida, o Vilhena aparece entre os 100 melhores clubes do país. Não é de hoje que o futebol de Rondônia vem capengando. Ano passado, apenas duas equipes disputaram a segunda divisão do futebol rondoniense. Na Copa do Brasil, as equipes não conseguem ir além da primeira fase. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou o ranking dos melhores campeonatos estaduais do país. Rondônia ficou na penúltima colocação, à frente apenas de Roraima. A notícia veio justamente quando o VEC fez a melhor campanha de um time do estado na Série D do Campeonato Brasileiro. O Lobo do Cerrado foi eliminado nas oitavas de finais pelo Sampaio Correia, campeão da competição. De acordo com o estudo da CBF, o futebol do Acre, que aparece na 20ª posição, está acima do campeonato estadual realizado pela Federação de Futebol de Rondônia. A única notícia boa para o futebol local é o Vilhena, que no ranking de clubes, divulgado pela própria CBF, está entre os 100 melhores times do país, na 77ª posição, com 973 pontos, o 7º da região norte e o 1º de Rondônia.